Edilene Oliveira, estivemos acompanhando aí a primeira sessão do mês de abril sendo realizado aqui no plenário da Câmara Municipal. Na oportunidade, os vereadores Rodrigo Bachado e também o vereador Chico da Zona Leste falou à nossa equipe quais são as suas indicações e requerimentos que serão debatidos nesta sessão. Eu estou pedindo uma quadra de areia para o Novo Horizonte 1 e estou também fazendo um pedido para colocar a Câmara ao redor do lago, né? Ali do Vila Bela também. E também um espaço para moto e carro, tipo os arrancadão. Muita vez o jovem vem nas avenidas da cidade que se cria um espaço para ele, né? Para ter um espaço onde ele possa escutar um som mais alto, né? Ter os carros mais turbinados para fazer o piseiro deles. Fora da cidade, sem risco nenhum, né? Com segurança. Temos aqui um projeto de lei onde está em terceira votação, última, né? A votação, que é o projeto de lei número 28 de 2024, o Joca, onde institui a campanha de conscientização sobre o tratamento e o combate à ansiedade infanto-juvenil no município de Sorriso. Um projeto esse muito relevante aí é onde vem aí a estar dando todo esse suporte a todos os nossos jovens e pré-adolescentes, enfim, a toda essa classe, né? E também temos a indicação de uma escola também no bairro Jardim Botânico. Já o vereador Maurício Gomes aproveitou mais uma vez o microfone da TV Cidade Verde para chamar a atenção da atual administração com relação ao aumento salarial, principalmente o quesito vale alimentação. E também fez críticas pesadíssimas contra o ex-secretário Estevam Calvo. Os funcionários públicos são desvalorizados nessa gestão. Estivemos semana passada dentro do gabinete do prefeito, onde o prefeito saiu fugido pelos fundos, colocou dois secretários para atender a classe, o sindicato. O vice-prefeito chegou até a entrar, mas como ele já colocou nariz de palhaço na época do Rossato, ele voltou para trás, recuou e vazou. E ficamos lá com cara de taxa, todo o servidor público lá dentro da sala do prefeito, onde, o que foi dito pelo secretário? Se vocês quiserem, 25% em cima do reajuste dos R$ 400. Eu queria explicar para a população, ah, daí eu vejo muitas pessoas nas redes sociais falando, o porquê que vocês aumentaram o salário de vocês no aumento do professor? Gente, vocês têm que entender que cada poder é um poder. Executivo é executivo, legislativo é legislativo, judiciário é judiciário. São poderes independentes. Quem aumenta o salário de professor não é vereador, e sim é o executivo. Tem que vir do prefeito Ari. E eles, oito anos, Joca, têm desrespeitado os servidores públicos. Têm desrespeitado. Eu vejo o prefeito fazendo vários vídeos em escola, creche, UPA, mas o senhor não valoriza os servidores públicos, prefeito. Não adianta você fazer vídeo, falar que o povo está sendo bem atendido, sendo que o senhor não valoriza essas pessoas. Eles estão pedindo o mínimo, e você não tem a capacidade de dar o mínimo para os nossos servidores públicos, entendendo que vivemos na capital do agro, e aqui tudo muito caro. E ainda o deboche do pré-candidato a prefeito do Ari, do Estevam, quando ele debocha, fala assim, se vocês não estão felizes, vão para Lucas do Rio Verde. Realmente, Joca, se você for ver, Lucas do Rio Verde valoriza o servidor. Ele é bem melhor do que o Sorriso. Mas não é assim, Estevam. Eu sei que talvez você errou, e você tem que pedir perdão para essa classe. O senhor errou, e o senhor é um pré-candidato a prefeito. O senhor não representa só o agro. O senhor representa todos. O senhor representa o gari. O senhor representa a administração. O senhor quer a cara da administração. E o senhor mandar um professor que está ali para educar o filho seu, Joca. que está ali para educar o filho do trabalhador, levar um tapa na cara, mandar ele para Lucas do Rio Verde. Toma vergonha, secretário. Com todo o respeito, toma vergonha. Não fala isso, não. Até porque o teu salarim é quase 30 mil por mês, então daí é muito gostoso você mandar um professor ir para Lucas do Rio Verde.